No relatório de venda por produto, você consegue verificar quais produtos tiveram saída no dia e quantos desses produtos foram vendidos. Além disso, você consegue ver quanto foi faturado por cada produto e também ver quais complementos e receitas tiveram saída. Além disso, você consegue filtrar esse período, caso você queira ver dias anteriores, semanas anteriores, e filtrar essas vendas por hora. Outro relatório também bem legal aqui é a venda por produto referente às categorias. Você consegue ver nas suas categorias quais os produtos que têm mais saída e o quanto você vendeu referente a cada categoria. Lembrando que aqui também é possível filtrar essa data e filtrar para o seu Excel.